Olá galera, beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula, o professor aqui, Rafael novamente. Galera, é o seguinte, eu vou fazer um vídeo bem curto aqui, esse vídeo na verdade era para sair mais para frente, mas eu estou vendo muitos alunos meus perguntando e muita gente aqui do canal também me perguntando, tá? Lembrando que eu vou falar aqui sobre as áreas de exame de Belo Horizonte, tá? Tem muita gente me perguntando, Rafael, qual a área de exame mais fácil para fazer? Galera, é o seguinte, a minha resposta é muito simples, a melhor área de exame que tem para fazer aqui em Belo Horizonte é aquela que o aluno está preparado. Lembrando, quando o candidato está preparado para fazer o exame, ele não vai ter dificuldade. Aqui em Belo Horizonte nós temos 5 áreas de exame, que são a Lipo de Melo, Barreiro, Gameleira, Cepel e a de Venda Nova, tá? Então galera, é o seguinte, o candidato que ele procura uma área fácil é um aluno que não está preparado, ele tem medo ainda de executar, ele tem medo de fazer, então se você está com medo de fazer, não marca o exame, tá? É uma dica que eu estou dando para você, tá? Quando você pensa em marcar seu exame, conversa com seu professor primeiro, para ele poder te dar um feedback. Lembrando que você mesmo, aluno, consegue perceber se você está ou não com dificuldades, tá? Porque o examinador, quando você marca o exame, o examinador, ele já está apto a entender que você sabe fazer tudo, né? Ele entende que o candidato fica um pouco mais nervoso, né? O processo avaliativo é um processo que deixa o aluno um pouco mais tenso. Mas lembrando, se você consegue controlar esse nervosismo, medo ou até a própria ansiedade, você consegue também executar um bom exame, tá? Então galera, não procura a área fácil, tá? Tem muita gente que fala sobre a área do Cepel aqui em Belo Horizonte, Tem vias mais planas, né? Subidas mais leves. Então lembrando, quando eu vou mostrar para o meu aluno essa diferença de fazer um domínio do carro, um controle de embreagem, numa subida pesada para uma subida leve, ele já vê que na subida mais leve, a resposta do carro é um pouco mais demorada. Então eu falo para o candidato, o Cepel é uma área fácil? Então o candidato, ele começa a perceber que não são vias leves que vai ajudar ele a passar no exame. Ele tem que ter o domínio do veículo. Quando ele tem o domínio do veículo, tudo vai ficando mais fácil, tá? Então galera, tira da cabeça, se você também é de outro estado, tem mais de uma área de exame, não fica pensando que a área de exame X e Y tem diferença. Aqui em Belo Horizonte, das cinco áreas de exame, são cobrados os mesmos comandos. Controle na subida, controle na descida, parado em fila dupla, regra de circulação, de sinalização, observação. Então todas as áreas de exame vão cobrar o candidato o mesmo processo. Então lembrando, se vai cobrar o mesmo processo para todas as áreas de exame, então não tem área de exame que é mais fácil. Então a dica que eu dou para você que vai fazer o exame de direção, não procura a área, tá? Esteja bem preparado. Um dia antes do exame, durma bem. Não coma comidas pesadas que vai deixar o seu estômago mais pesado, tá? Então coma uma comidinha mais leve, tá? Tem muita gente que fala do suco de maracujá, né? Então toma um suquinho de maracujá e lembrando, vá confiante, tá? Já mostra para o examinador que você sabe fazer tudo. É só chegar para ele e falar, examinador, estou preparado, pode me pedir o comando que eu vou executar com segurança. O examinador quer isso, ele quer a atitude de você, aluno, tá? Então você como aluno vai sentar na hora de fazer o exame e mostrar para o examinador. Eu vou tirar minha carteira hoje. Hoje eu busco minha CNH. Então o examinador ele quer isso, ele só quer te avaliar, tá? Então mostra para ele segurança e mete bronca. Então lembrando, estou deixando a minha opinião, tá galera? Pode ser que tenha professor que fala com vocês aí que área de exame é isso e aquilo, mas a minha opinião que eu deixo clara para os meus alunos são essas, tá? A área de exame boa é o aluno que está preparado. Então se você está preparado, pode ter certeza que a possibilidade de você passar no seu exame é grande. Lembrando galera, pode acontecer, no caso aconteça uma falta eliminatória, pode. Eu já levei aluno 100% preparado. 100% galera. Estava fazendo todos os processos corretos, mas que chegou na área de exame lá, fez uma falta eliminatória, esbarrou um pouquinho no meio-fio ali. Lembrando, o aluno ele fica 100% preparado, mas chega na hora lá para um descuido. Quer fazer muito perfeitinho às vezes e acaba, né? Dando uma deslizada ali, pegando o meio-fio, né? Ou às vezes, uma outra condição adversa que acontece, que às vezes ele não consegue. Então galera, é isso, tá? Então esteja bem preparado, viu? Vá confiante mesmo. Coloque na sua cabeça. Eu quero a CNH, eu vou conseguir a CNH. Nunca pensa que você não vai conseguir porque é o primeiro exame. Não pensa nada disso não. Vá confiante que vai dar certo, tá bom? Então galera, é um videozinho bem pequenininho mesmo. Vamos tirar tema aqui, que ia ser um vídeo que ia ser mais a longo prazo aí. Mas eu preferi lançar ele aqui agora para vocês. Lembrando, se vocês gostaram, deixa aquele like, curta, compartilha. E até o próximo vídeo galera, valeu!